O que é isso? A família de viadinhos, nós Somos todos viados Calma, eu Não falem comigo Não falem comigo, porra Desculpa Pode falar comigo agora, eu permito Não dá pra eu pegar Aí, vamos Vamos, foda-se Calma Calma aí, ó Consegui vir por dentro, aqui já me ajuda pra caralho Aí, ó Por que que o alien não... Caralho, deu solução, desculpa Caralho, por que que o alien não mata Essa ponte, esses robôs, véi Não, o cara me deseja só Alienígena pederasta Eu nem sei o que significa ped... Eu acho que ele tá no guto No guto não, no duto Beleza, ele tá ali, calma Meu brilho tá pra lá Vaza, filha da puta Ele tá ali Aprimore o maçarico de plaza Beleza Ele entrou em algum buraco Eu acho Já já é o que tomo no meu buraco aqui, mas Quem nunca... Calma, mano O meu objetivo... Eu não sei se esse cara é da paz Ahn, meu objetivo tá pra lá, beleza Ahn, mas Qual é meu objetivo? Fecha a sala de servidores, beleza Tá, ahn, ali, ali Vai, 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 vai Que que é isso, porra? Sucesso Obrigado Caralho Mas vai dar tão ruim Vai, mano, não é aqui Obrigado Obrigado, hein Filho da... Que ralho Ué, caralho Queima, porra Calma, calma Como que eu vou fugir, velho? Como? Onde é a saída? Ah, claro Eu tenho tempo pra caralho Filha de uma puta Tempo é o que eu mais tenho nessa porra Filho da puta Tá bem ali, mano Ai, caralho Beleza 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 Vai, porra Aí Aí Vai, 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 vai Filha da puta Calma, calma, calma Eu tenho que descer Isso daqui significa pra baixo ou... Fuja da sala A prisão é... Ah, não me diga É, né, mano Beleza, pega o elevador para a Gemini Soluções exoplanetárias Tá Só tem um probleminha aí Onde que é o elevador? Com sorte é pra cá Ali dá pra salvar Eu vou salvar Lógico que eu vou salvar Não sou... Não sou otário, mano Não sou babá Quer dizer, até sou Mas... Salva, porra Aí Isso Maravilha Jogo salvo, caralho Fiquei até um pouco mais tranquilo agora Ai, caralho Que susto... Nossa Cara, o vídeo passado Acho que foi o mais tenso até agora, né não? Ah, não abre não, mano É que eu não sei se o elevador é em cima ou embaixo É, bacana É ali o elevador Opa Tá na mão Não é pra cá, pelo jeito, né? Não Tem coisa pra cá E eu acho que é um alien Eu acho que é um alien Eita porra Não, não me tira Não Não me atira, filha da puta Aí, calma Beleza, o elevador tá pra cá Nossa, eu tô na merda Me viram Me viram Me localizaram Não, 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 não Sua vagabundo Não, toma no cu, filha da puta Chupa meu peru Chupa meu peru Sua vadia do caralho Não Queima todo mundo Caralho Vai tomar no cu Porra Caralho Jogo muito essa caralha Filha da puta Vem, monstro Pra cima de mim, não Pra cima de mim, não O que que é isso? Caralho Tá me tirando, porra Aqui não Aqui não Sou o Homem Chamas Precisamos de energia Em toda instalação Você vai precisar pegar O elevador de carga Mas desde que a Six Acordou a verba da Gemini Ele está porra de uso Nossa, velho Jogo de maldito Cabeçudo maldito De Creeper Adorei, velho Nossa senhora, velho Opa Não, não, não Não era pra eu recagar Tá O alien já está aqui Já estou ouvindo Óbvio, né Básico Normal, né Nada fora do padrão O alien Querendo meu Fala sério, né Mano Que? Ele já está aqui Ai meu Deus Tomei no cu Não, não tomei ainda não Estou quase Que que é isso? Senhora, você está bem? Olha pra mim Olha pra mim Olha Olha pra mim Por favor Olha pra mim Senhora, você vai morrer Senhora, pega na minha mão E vem comigo Vai tomar no teu cu, senhora Vai se fuder Tomara que o alien Rabe tua bunda Com aquele Rabo dele gigante Só isso que eu desejo pra você Tá claro Tá claro É não, meu amigo Eu vou Caralho Eu vou cantando Enquanto eu procuro o bagulho Viu? Porque é Meu hobby é cantar Enquanto um alien Tá querendo comer meu cu Dio Ai Cara, esse jogo é lindo Esse jogo é muito lindo Não, eu não quero me esconder Mano, não sou viadinho Nessa porra Caralho Aqui é macho Toma no cu Mano, me esconder Só porque me faltava Né, gente O dia que vocês virem Eu me escondendo Não é um dia Que eu vou me orgulhar Isso pode Essa porra vai Se essa porra me ver Vai dar ruim, né? Calma, eu preciso desabilitar Essa O que que é isso? Ô louco, moleque O maçarico agora tá muito louco Virou talarico O bagulho Opa Dá pra eu Ah não Foda-se Vamos Vai Eu não vou ativar esse negócio Mas nem fucking dendo Ativa o maçarico aí Vamos Caralho O maçarico tá veloz, velho Só não tá mais curioso Porque eu não quero Perfeito Usa a alavanca Segura o botão direito Do mouse Aí Eu acho que o meu objetivo É pra cá, né? Bom, se não for Eu tô fodido Caralho Beleza Tem um alien ali Pelo que parece Isso daqui é o que? Vamos acessar o terminal Acessar o terminal Vamos ver o que que tem de bom Nesse terminal Tem um erro Tem verbas da SEG Um sistema 8897 Viu? 8897 Maravilha Ai, caralho O que que é isso? É um pênis 8897 Ai, eu carreguei O bastão de choque Nossa, os robôs Estão tão fodidos Na minha mão Beleza 8897 Eu preciso falar Pra não esquecer 8897 Essa porra é da paz Ou é do mal Ah, se é da paz, mano Caralho Obrigado É, eu sei, mano Calma lá 8897 Não se esqueça Tá, energia Não ligo Ah, foda Caralho Filha de puta Que pariu Porra Porra, velho Nossa, mano Eu não tava com Eu tava com choque, velho Eu não tava com lança-pangas Nossa, onde que eu salvei pela última vez? Nossa, velho Tofude Nossa, mano Nossa Caralho, gente Bom, vou voltar quando eu tiver lá Nossa, eu vou voltar quando eu tiver lá Pra ficar melhor Bom, gente Vamos lá Cheguei Não teve o prazer Porque eu não transo com o Android Pra eu te dar prazer, filha da puta Tá, mentira Calma Tem que ficar muito esperto E muito Opa Ah, você vai pra cá, hein Que eu tenho que ir Qual que é o meu objetivo afinal? Restaurar o acesso Ah, tá Então esse era o meu objetivo Beleza 8897 É aquele código Eu não posso esquecer 8897 Vai tomar no cu, porra Duas vezes, não Caralho Duas vezes, não Uma, talvez Duas Depende Três Às vezes Quatro, não Porra É que duas vezes dois é quatro Eu acho Tá, meu objetivo é pra lá Eu vou subir Eu vou subir aqui, mano Não sei porquê, mas Tô com vontade Vai aqui, né Ah, bacana Tem uma porta trancada Que fascinante, minha vida Adoro, minha vida De merda De mulher alienígena Tá, vai dar tudo certo Vamos lá Vamos lá Robô, cuidado Eu viadinho do caralho Deu ruim A câmera me pegou Tá, calma Alguém atrás de mim Não Talvez Oh, meu Deus Como é bom ser vida louca Ai, vai salvar Isso, salva Salva o jogo, Alan Isso Inimigos por perto Yes Yes Aí Tá me tirando, velho Você pensa que é festa Nessa porra Você pensa que é festa Aqui, caralho Não, viadinho Da porra Não é festa Aqui não Caralho Eita, caralho Eita porra Caralho Ele desceu embaixo Ele tá embaixo Shhh Shhh Quase eu me fodo Nível 4 aqui Quase Vem Vem, eu viadinho Do caralho Vaza, porra Que não é festa Não, caralho Tá, qual que é o meu objetivo Aqui O meu objetivo nem é pra cá, mano Calma, deixa eu ver Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Encontro os disjuntores Para ativar a instalação Da Gemini Ativo Puta que pariu Basicamente Eu tô fudido 8897 Era o código Ah 2743 Ah, meu caralho Quantos códigos 8897 2743 Eu vou esquecer em 3 segundos 2743 2743 Se vai aqui 2743 Aprimore o maçarico do peru 2743 Mano Ah, dois Ah Calma Aí, troquei as pilhas da lanterna Maravilha Tá, calma Tchau Tchau Maravilha, maravilha. Tomei no cu, tal. Talvez eu tenha tomado no cu. Caralho, essa porra não para de descer. Caralho, essa porra é oriçada, mano. Não para de descer e subir, velho. Ai, meu Deus. Calma. Tem sangue aqui, velho. É aqui. Ai, meu Deus. É aqui, caralho. Beleza. Um já foi. Com quatro vão fora, oito, doze. Calma. Calma, gente. Calma, eu preciso tirar isso. Talvez eu morra. Não morre. Ele está bem na minha frente. Eu tomei no cu. Não abre porta, não abre porta, por favor, não abre. Ele vai descer aqui. Sim. Sim. Beleza, segue o sangue. Ai, meu Deus. Achei o Josh. Josh! Não acredito que você pode fazer isso comigo. Filho da puta. Tá, calma. Beleza, achei um já. Agora eu preciso encontrar. Agora eu preciso encontrar, ativar o interruptor de um tour da sala de descontaminação. Ou seja, ela está lá na puta que pariu. Ou seja, é para lá que eu vou, né? Tá, vamos lá. Lança chamas. Meu lança chamas está acabando. Né? O jogo até agora está tranquilo, né? O tempo... Pô, eu taco fogo. Eu sou todo um dragão. Mas, né? Já, já vai acabar. Ah, eu quero ver ela. Eu quero ver quando acabar essa porra e você lança chamas. O que você vai fazer, seu filho da puta. Calma. Confia em mim. Calma. Aí, aí. Maravilha, maravilha. Beleza. Estou tranquilo. Eu vou salvar. Vou salvar. Eu vou salvar. E eu acho que vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Porque, caralho, está tenso o negócio. Eu acho que já gravei bastante. Eu espero que tenha dado pelo menos uns 20 minutos que eu falei que era o tempo que eu ia dar mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem o que acharam. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Um abraço. Falou.